Olá, crianças, tudo bem? Aqui é o professor André, professor de arte da Rede Municipal de Votuporanga. E nós vamos começar mais uma aula de arte dessa semana, ok? Essa semana, nós estamos dando início à semana 9, né? Nós vamos continuar falando sobre o tema A Arte de Escutar Sons. Antes da gente começar a nossa aula, nós vamos fazer uma revisão, ok? Uma revisãozinha básica. Na aula passada, nós aprendemos um pouquinho sobre os sons da escola e também sobre os sons das coisas do mundo. Então, os sons da escola são aqueles sons que a gente ouve na escola. O barulho da professora escrevendo na lousa, o som das crianças no recreio, o som da quadra. Já o som das coisas do mundo são das máquinas, né? Então, a gente ouviu o som do liquidificador, do secador, e foi muito legal. Essa semana, eu recebi muitos vídeos criativos dos alunos da rede. Foi muito legal a participação de vocês. O professor está assistindo todos e corrigindo, tá bom? Então, tá? Nota 10. O que nós vamos estudar essa semana? Nós vamos estudar um pouquinho sobre os sons dos animais e um pouquinho sobre a nossa voz, a voz da gente, ok? Vocês podem pegar a pochila de vocês lá na página 44 e 45. Nós vamos começar já. O som dos animais. O som dos animais, eles são bem conhecidos, tá bom? Então, vamos lá ver um pouquinho. Para criar suas músicas, os artistas também podem se inspirar nos sons que os animais fazem. Gato, cachorro, passarinho, leão, vaca. Cada animal produz um som diferente. Então, a gente vai ouvir um pouquinho dos sons dos animais. Eu vou baixar um pouquinho o som. Para não ficar tão alto. E aí, a gente vai ouvir, então, o som dos animais. Você sabe como são os sons que os animais produzem? O miado do gato é assim. Já o latido do cachorro é assim. O passarinho pia assim. O rugido do leão é assim. E o mugido da vaca é assim. Esses são os sons dos animais. Então, nós temos aí o som do gato, do cachorro, do passarinho, do leão e da vaca. É muito importante que vocês se lembrem desses sons, porque eles farão parte da nossa atividade de hoje. Tudo bem? E um pouquinho sobre a voz da gente. A nossa voz. Cada um de nós também tem uma voz própria. Ou seja, cada pessoa produz um som único. Essa qualidade do som é chamada de timbre. Então, ninguém tem um timbre de voz igual a de ninguém. Cada um tem um tipo diferente de som. Cada um emite um timbre diferente quando fala. Então, a sua voz não vai ser igual a minha. E nem a minha igual a de vocês. O timbre é a característica única de cada som. A sua identidade sonora. Nós vamos, então, ouvir um pouquinho sobre diferentes timbres. Ok? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o som das vozes das pessoas. Será que elas são diferentes? E eu vou lançar um desafio. Olhando nessa figura da apostila de vocês, eu quero que vocês tentem identificar quem são as pessoas que estão falando. Tudo bem? Você já reparou que cada pessoa tem uma voz diferente? Preste atenção. Olá, Isabel. Como vai você? Oi, Ricardo. Eu estou bem. E você? Olá, Gabriela. Tudo bem com você? Olá, Jorge. Tudo ótimo. E com você? Eduardo! Quanto tempo! É mesmo, Joyce. Como você está? Olá, Oscar. Como vai o senhor? Oi, Dona Emília. Eu vou bem. E a senhora? Conseguiu perceber como cada pessoa possui uma voz única? Conseguiram identificar quem são cada uma dessas pessoas? Depois da aula, vale tentar de novo. Beleza? E agora, então, chegou aquele momento da hora da nossa atividade. Beleza? A atividade dessa semana é facinho, facinho. Vocês vão imitar um som de um dos animais abaixo. Então, tem um leão, uma vaca, um cachorro, um gato e um passarinho. Então, vocês vão escolher um desses animais e fazer o som desse animal. Depois, usando um pedaço de papel, vocês vão desenhar qual é o seu animal favorito e imitar o som desse animal. Professor, mas meu animal favorito não está aí nessas figurinhas. Eu posso fazer outro? Pode. Deixe a sua criatividade rolar. Beleza? Qualquer pedacinho de papel. Pode ser um rascunho, um pedacinho de folha do seu caderno. Depois, vocês vão colocar dentro da pochila para não perder. Tá bom? Não esqueça de colocar seu nome e deixá-la junto com a sua pochila. Beleza? Não falei que a atividade da semana era facinha? Quem quiser, pode tirar uma foto da sua atividade e mandar para o professor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se cuidem e até a semana que vem. Beijos!